Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da entrevista com o professor Antônio Delfim Neto. Se você não acompanhou o primeiro vídeo desta entrevista, acompanhe no canal e agora acompanhe a segunda parte. Professor, o senhor colocou muito bem aqui antes sobre o agronegócio e agora eu quero fazer uma provocação da seguinte questão. Semana passada nós tivemos a discussão sobre as tarifas anti-dumping em relação ao leite. E o governo Bolsonaro se elegeu, fruto inclusive liderado pelo Paulo Guedes, de uma liberalização comercial da economia brasileira. E quando a gente vê essa questão do leite, por exemplo, o que nós tivemos foi o fim das tarifas anti-dumping, principalmente da importação do leite em pó da União Europeia e Nova Zelândia e o setor do agronegócio correu atrás para que essas tarifas fossem elevadas novamente. Se a gente for falar até do agronegócio, nós temos vários segmentos dentro do agronegócio que tem hoje essa proteção, seja o leite, seja o etanol. A pergunta que eu faço para o senhor é, será que esse não foi um evento contraditório de um governo que ampliou e pretende ter uma liberalização econômica ou ele cedeu ao morro? Aqui é um problema muito interessante. É o curto prazo vezes o longo prazo. Então, no curto prazo, se eu liberalizasse tudo, eu ia ajudar a consumir o excesso de produção de estoque de leite em pó da comunidade econômica europeia e da Nova Zelândia. Quando eu tivesse isolado, acabado esse estoque, o que ia acontecer? Os preços iam subir. Mas aí a nossa indústria estava morta. Não tem nada que seja decidido em princípio. Em princípio, a liberdade é formidável, está certo? Mas no caso concreto, a liberdade no curto prazo daria, digamos, um pequeno benefício para o consumidor, que baixaria os preços. Então, logo tivesse terminado o estoque absurdo que eles acomodaram, o que ia acontecer com os preços? Eu subi. Mas quando subissem os preços, onde estaria a indústria nacional? Então, não me venham com esse negócio de princípio. Cada caso é um caso. Existe uma lógica própria. Quando, na verdade, você tem um estoque controlado de fora, você precisa tomar muito cuidado com o que você está fazendo. Professor, pensando um pouco nessa questão de liberalização econômica e pensando principalmente naquilo que a gente tem olhado de plataforma do Paulo Guedes, a primeira questão que eu lhe pergunto é, como é que o senhor avalia as propostas econômicas do Paulo Guedes? E a segunda é, como é que a própria sociedade parece ver isso? Deixa eu lhe dizer, eu acho que a proposta do Paulo Guedes, agora que é uma questão de princípio. Qual é o princípio dele? Tirar o Estado do cangote, do setor privado. Isso é perfeito. Isso não precisa de teoria para mostrar. Na verdade, você tem que liberar a iniciativa. Você tem que dar para o cidadão a liberdade de iniciativa, a capacidade dele se apropriar dos benefícios dessa iniciativa, a liberdade de inovar, garantir para ele os benefícios da inovação que ele produziu. e insisto, e você tem que reduzir os custos de transação. No fundo, esse é o programa do Paulo Guedes, que é perfeito. Então, mas é que eu digo, esse é o objetivo. Não significa o seguinte, como eu vejo as pessoas, vamos liberar tudo. Liberar tudo e depois o que acontece? Então, tem uma indústria automobilística que, infelizmente, também foi destruída, porque quando se construiu essa indústria aqui dentro, com o BFX, ela era uma plataforma exportadora. O Brasil já exportou de forma importante automóveis. Isso tudo foi destruído também. O que eu digo, a situação em que nós nos encontramos, não é produto do acaso, nem do acidente. É produto de um desvio da política econômica. Pensando um pouco nisso, agora sendo mais direto, o Trump e o Bolsonaro, eles são frutos dos erros dos economistas neoliberais? Não, o Trump, eu acho, é um caso especial. Seguramente, o mundo teve uma crise em 29, muito grave. E com o Roosevelt você consertou aquilo e regulou o mercado. Se você olhar, em 1933, 32, 33, houve um processo nos Estados Unidos, pelo Senado, pelo Congresso, o relatório Pécora, que mostrou que o responsável pela crise foi o setor financeiro, que não tinha nenhum controle. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi a liberdade mais absoluta de tudo. Ou seja, os banqueiros faziam todas as patifarias do mundo. Como eles costumam fazer, está certo? Quando estão livres de operar. Pois bem, durante 30 anos, isso continuou esse controle. No governo Reagan, os economistas inventaram a teoria muito interessante de que o mercado era perfeito. Mais do que perfeito. O mercado obedecia, na verdade, ao princípio kantiano, está certo? De que não faça outro aquilo que você não quer que seja feito a você. O imperativo categórico kantiano. Pois bem, então aí os economistas vivos aí, que produziram isso, foram destruindo toda a regulação do sistema financeiro. O que nós estamos vivendo é a volta das desregulações do sistema financeiro, a mesma que aconteceu nos anos 20, quando o setor financeiro se apropria do setor real da economia. No Brasil não tem mais economia real. Só tem economia virtual. Controlada por quem? Pelas finanças. A finança, por definição, é curto-praxista. Quando eu vejo uma empresa receber capital de um fundo, eu começo a imaginar como é que ela vai terminar. Por quê? Porque o maior pensamento que ela vai ter não é investir. É como ela vai distribuir o dividendo em cada 90 dias. E é uma coisa interessante. Quando ela não tem dividendos para dividir, o fundo empresta para ela dinheiro para ela pagar o dividendo. Mas empresta a que taxa? Há uma taxa de retorno maior do que a taxa de retorno da empresa. Ou seja, ela está caminhando para falência. Então, esse domínio das finanças sobre a economia real é que produziu isso que nós estamos vivendo. Você pode até dizer, o Trump é um resultado disso e da aplicação da teoria das vantagens comparativas, sem tomar cuidado. Por quê? A teoria das vantagens comparativas é indiscutível. Porque ela é uma questão elementar. É uma desigualdade matemática. Então, no longo prazo, se você liberasse tudo, daqui 1.435 anos, estava todo mundo melhor. O que se precisa saber é o seguinte, quem vai morrer nesses 1.435 anos antes de chegar ao equilíbrio? É disso que se trata. O Trump é resultado, não só disso, o Trump é resultado realmente, primeiro, que ele é um psicopata. E, segundo, que ao contrário do que nós pensamos, o mídia oeste americano é menos desenvolvido que o Brasil. Acredita mais do que o Brasil na teoria do criacionismo. O que dá uma ideia do que se trata. Foi o que nós ficamos tratando essa gente como se fosse o supra-sumo do desenvolvimento. Não, não é, não. Delfim, aproveitando nessa questão que nós estamos falando sobre desregulamentação financeira, nós caminhamos, então, no médio e no curto prazo, para uma nova recessão e uma crise de 29? A crise já aconteceu. Foi em 2008, com o Lehman Brothers. Essa crise, se você olhar, leia o relatório Pécora e você vai ver a descrição dessa crise. Porque os banqueiros fizeram as mesmas patifarias que tinham feito em 29. Banqueiro solto volta para o lecal do crime. O sistema financeiro sem controle destrói qualquer coisa. E destrói principalmente a economia real. Na verdade, eu estou convencido, a contribuição das finanças é muito importante para o desenvolvimento no fornecimento de crédito, no estabelecimento de formas de facilitar o crédito. Quando ela domina o sistema produtivo, ela é um câncer. E é isso que está acontecendo. Vamos voltar um pouquinho para a nossa realidade. Tem um ponto que o senhor fala muito e que eu gosto, que são as restrições físicas, para explicar um pouco da dinâmica da economia brasileira. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, como é que o cidadão comum, ele consegue entender essas restrições físicas da economia, por exemplo, para entender a questão orçamentária, ou até mesmo sobre o papel do Estado na economia? No fundo, a economia real é física, está certo? Todo mundo sabe que existe. Eu posso produzir sapatos. Para produzir sapato, eu preciso de couro, eu preciso de linha, eu preciso de sapateiros, está certo? Ou seja, eu não posso produzir qualquer quantidade de sapato que eu queira. Eu vou ajustando a oferta de sapato à demanda de sapato. Mas isso significa que eu preciso de mais couro. Eu vou abater mais gado. Então, esse é um processo que vai, digamos, produzindo uma certa convergência entre oferta e procura. E quem faz esse controle é o preço. Se está faltando, sobe o preço. Se está sobrando, cai o preço. Então, bom, fisicamente, o que existe para uma atividade existe para todas. Então, primeiro, a qualidade de mão de obra, a força de trabalho, é dada no curto prazo. O estoque de capital é dado no curto prazo. O que é que produz a produtividade? Porque crescimento é equivalente a produtividade, aumento da produtividade do trabalho. Por isso que esse sujeito que diz, para crescer, precisa aumentar a produtividade do trabalho. Ele está dizendo o seguinte, para crescer, é preciso crescer. Porque aumento da produtividade do trabalho é que é o crescimento. De que depende? Da relação entre o estoque de capital todo, quantidade de estradas, hidroelétricas, ferrovias, móveis e a força de trabalho. A quantidade de capital que você deu para a força de trabalho é que aumenta a produtividade. Pega, por exemplo, uma sociedade primitiva que vivesse de colheta. Ela ocupa um território. Qual é a renda dela? Ela vai colher fruta e comer, tá certo? Vai depois arrancá-la um outro negócio e comer. Ou seja, ela está limitada àquela oferta das frutas que estão embaixo. Aí um daquele sujeito mais esperto imagina uma escada para ir buscar o fruto lá em cima. O que é a escada? A escada é o primeiro bem de produção que vai aumentar a produtividade do trabalho. Quando eu encosto a escada, eu vou lá em cima buscar o fruto. Tá certo? O crescimento é isso. O crescimento é o aumento do estoque de capital, que é o quê? Trabalho morto. Trabalho que aconteceu. É o torno que eu fabriquei. É a escada que eu fabriquei. É a estrada que eu fabriquei com o trabalho vivo. E a relação desse trabalho morto com o trabalho vivo, que é o meu trabalho. Os fatos mostram que quando cresce esta relação, cresce a produtividade. Ou seja, não tem nenhum outro mecanismo de crescimento. Ele é físico. O crescimento é físico. É a quantidade de sapato, de meia, de óculos, de transporte urbano que você dispõe. Então, é por isso que existem limites para os sonhos. Não adianta você imaginar que vai crescer sem levar em conta essas restrições. Se você fizer, essas restrições estão expressas na contabilidade nacional. Se você... A contabilidade nacional é um sistema de identidades. Significa o seguinte. Elas não podem ser violadas. Se eu tentar violar, o que acontece? Eu sei que duas coisas. Inflação e déficit em conta de correntes. A inflação e o déficit em conta de correntes são o sintoma de que eu tentei violar a disponibilidade de meios. Pensando um pouquinho no que nós estamos colocando sobre restrição física, propriamente dita, e vamos pensar também no que a sociedade brasileira deu de resposta nas eleições do ano passado. Ou seja, a população votou por mudança. E até é uma brincadeira que a gente costuma dizer sobre que a gente faz mudanças para manter tudo como está. Então, a pergunta que eu lhe faço... É o leopardo. Exatamente. A pergunta que eu lhe faço é, Bolsonaro vai conseguir implementar as mudanças que propôs? E como é que a gente olha não só para as restrições físicas, mas as restrições, inclusive, políticas que nós temos no Brasil? Eu acho que as restrições políticas são tão importantes quanto as físicas. Há uma esperança, na verdade. Aqui é uma coisa muito interessante que você está colocando. Como é que foi eleito o Bolsonaro? O Bolsonaro foi eleito por uma coisa muito interessante, que é um poder virtual, que é o poder da mídia social. Esse poder virtual foi nascendo e está crescendo. Foi ele que produziu o Brexit. Foi ele que produziu a eleição do Trump. Foi ele que está perturbando a eleição em todo lugar, na Europa Oriental, em todo lugar. Pois bem, ele está apoiado na opinião da multidão, que é quem twitta. Bom, se você acreditar que a opinião da multidão é a voz de Deus, está certo? Isso vai funcionar. Como eu tenho sérias dúvidas sobre isso, eu acho que você está caminhando para uma espécie de democracia direta, em que você submete ao povo a cada momento um plebiscito. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele, vamos, 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 está certo? Ou seja, na verdade, nós sabemos como termina isso. Por quê? Porque a multidão tem opinião flutuante, variável, muda de instante para instante. Você tem hoje uma sociedade sofrida e que não quer justiça, que é vingança. Então, se essa sociedade puder decidir a cada plebiscito, é seguro que nós vamos caminhar para a anarquia.